O evento teve início com uma missa, celebrada pelo Bispo Domário. Este é o segundo ano que a Paróquia São Francisco comemora a Semana Nacional da Família. A nossa diocese de Roraima, com a coordenação da Pastoral Familiar, o apoio também de vários profissionais, parceiros, a nível eclesial também, mas a nível governamental e social, e profissionais, estão hoje promovendo uma ação social. Esta ação social para o bem das famílias. Após a apresentação das instituições parceiras, começaram os atendimentos. Enquanto aguardavam nas filas, os beneficiários da ação social puderam conhecer o programa Fiscaliza Roraima. Rosenilda gostou de saber que tem onde denunciar os problemas do bairro dela. Muito buraco. Somente na avenida onde eu moro, somente. Cheio, somente quando chove, não tem como a gente passar. A advogada do programa explica que as demandas são encaminhadas às comissões permanentes da Assembleia Legislativa e, posteriormente, aos órgãos competentes. A pessoa vem até a gente aqui, nós temos a assessoria de fiscalização, ela faz um relato da denúncia, esse relato é levado até o nosso jurídico, onde nós fazemos todo um relatório da situação, um levantamento, verificamos a procedência da denúncia para que seja encaminhada até o órgão responsável, para mais informações e providências. Na mesma sala, o Procon Assembleia orientou os consumidores sobre seus direitos. Bianca pediu informações sobre como reclamar do aumento abusivo na conta de energia. Ela parabenizou a iniciativa. As pessoas são um pouco acomodadas, né? Então elas acabam se acostumando com as dificuldades. E aí não procuram reclamar, não procuram solução. O Procon, através dos seus servidores especializados, já atendem ao consumidor para que tente resolver o caso apresentado aqui na hora da ação. Os atendimentos presenciais na sede do órgão de defesa do consumidor ocorrem de segunda a sexta, o dia todo. Ele tem lá o nosso setor de atendimento, que tem profissionais capacitados para atender e dar maior efetividade a todos os consumidores. As sedes do Procon Assembleia e do Fiscaliza Roraima ficam na rua Agnello Bittencourt, número 232, no centro de Boa Vista.